Passar à parte disto. Eu gostava só de dizer uma coisa, isto tem a ver a nível da história, e agora vamos dizer aqui um bocadinho da história de Portugal, é o seguinte. Quem seja, ou todos nós que aqui estamos, que tiverem apelidos, que sejam nomes de animais, plantas, arbustos, objetos, são todos descendentes de ou muçulmanos ou judeus. Portanto, quando eu tenho um Mário Machado, Machado é um objeto, para quem não sabe. Quando tenho outro, um pinto e um coelho, são animais. Quando tenho outros e outros e outros que vêm defender a branquitude em Portugal, é pá, chegaram ao pé deles e dizerem, vocês sabem da história de Portugal? Vocês que são portugueses, estão a falar comigo que sou preto, guês. Vocês sabem da história? Se calhar não sabem. Portanto, sempre encontrarem algum filho da puta, e desculpem as crianças que estiverem aqui presentes, sou só eu. Desculpem estar a ter barbaridades como estas, mas... Quem aparecer à vossa frente, pergunte-lhe só. Como é que chamas? Ah, pinto. Olha, pinto é um animal. O animal, sabias que os teus pisavós, tetravós, trezavós, ou whatever, têm descendência, são os novos cristãos, como se chamam. Portanto, qual é a moral deles quando tenho um machado a dizer, preto, vão para a vossa terra, quando... Oh, trez, então, mas tu cortas o cabelo para quê? É para os cabelos caracóis, não é? Ah, ok. É a primeira coisa que eu vos digo sempre. Cada vez que me dizem, oh, preto, vai para a tua terra, eu digo, olha, eu ao menos sei falar de terra. Tu sabes, de onde é que vens? Machado, o clico é, não é? Não, entanto é, venturas, a ventura não entende onde é que é o apelido, mas eu só quero dizer que não desista ou nunca. O caminho é longo, é difícil, cedo obstáculos e, infelizmente, estou muito feliz porque estamos aqui, esta malta toda, mas fui triste porque estamos em Lisboa, a capital, e faltam aqui muitas mais pessoas da zona. Portanto, um obrigado a todos por estarem presente, e não se esqueçam, o primeiro PPP que vos apontaram a dedo, perguntei-se ao apelido deles, e se eles aproveitaram e não tiverem nenhum destes apelidos, digam-se ao seguinte, vocês portam o cabelo que há para esconder os caracóis, sabem de onde é que vêm os caracóis? E pronto, obrigado a todos, uma ágil, e todos juntos, e todos juntos.